Renove o visual de sua empresa com ideia, gráfica e comunicação visual. O Região News adora uma festa e nós estamos aqui na 11ª edição da Feijoadamas, um evento que é organizado pela AMAS, Associação Mato Grossense de Supermercadistas. Nós temos tendo o prazer de estar ao lado do seu Beto Camacho, ele que é um dos fundadores da instituição e também há 11 anos atrás deu início a este evento que hoje está na sua 11ª edição. Sr. Beto, como é que é para o senhor este evento se confraternizar com os demais companheiros e amigos que estão no mercado varejista? A todos, meu muito, muito bom dia. Eu posso afirmar o seguinte, e não é só amigos, é as famílias que se reúnem. E este evento começou há 11 anos atrás, de uma maneira com 200 pessoas, 150 pessoas, e hoje está essa grandiosidade, uma maravilha de evento. 11ª edição da Feijoadamas, um evento que é realizado pela Associação Mato Grossense de Supermercadistas. Estamos do lado do empresário Acelino Cristaldo, dono do supermercado Nandas, em Cidrolândia, presidente desta importante instituição no Mato Grosso do Sul, e a gente bate um papo agora. Acelino, a importância deste evento, não só para os supermercadistas do estado de Mato Grosso do Sul, mas também para as famílias que, de alguma forma, se confraternizam neste grande evento que é, sem dúvida nenhuma, a Feijoadamas. É um prazer poder estar conversando com vocês. A 11ª Feijoadamas, um evento que a Amas vem realizando ao longo da sua história, um evento já consolidado aqui em Campo Grande. A sociedade sul-mato-grossense já clama para que a gente possa estar realizando este evento. Um prazer muito grande. Este evento tem, acima de tudo, proporcionar para o setor de supermercado um congressamento maior, onde a gente pode se reunir. Os nossos fornecedores estão aqui, os nossos colegas supermercadistas, alguns amigos, pessoas ligadas ao setor de supermercado aproveitam para poder estreitar relacionamento neste evento. E nós também queremos deixar claro que a gente realiza este evento com a intenção de ajudar algumas entidades que passam, às vezes, por dificuldade ao longo do ano. Este ano nós estamos ajudando a duas entidades, uma de aqui da UANA e outra aqui de Campo Grande, aqui de Campo Grande, o Hospital São Julião, que passa, que precisa prestar serviço melhor a toda a sociedade. Então, as receitas, o que a gente obtém de resultado é direcionado a essas duas entidades. Ana Lúcia, professora, pela primeira vez aqui na Feijoadamas. Está gostando do evento? É a primeira vez, estou gostando muito. É um evento onde reúne a família, os amigos, né? Muito gostoso. Estou com o meu filho, foi convidada pela Rose, pela Deilton, que são meus amigos do coração. Eles estão de parabéns. Veja aqui que a senhora serviu. Arroz, uma salada, conta para nós. Arroz, salada, a farofa que eu adoro, porque sou suma tugrossense, não pode faltar a farofa. A saladinha, né? Assim, uma couve para ajudar a digestão. Mas parece-me que está muito saborosa a feijoada. Muita gente do interior presente nessa festa. Há exemplo do Osório Estralhoto, presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, presente na 11ª Feijoadamas. Osório, a sua avaliação, confraternizando com os amigos aí de Campo Grande, de Cidrolândia, enfim. Bom dia. É um prazer para nós estarmos presentes nesse evento aí. Ontem foi o dia do amigo e mais do que justo vim participar de uma festa de um amigo. Presidente da Amas aí, o nosso amigo Asilino Cristaldo. E é um almoço beneficente. Quando você fala em beneficente, a gente gosta de participar. E a gente está presente nesse evento, almoço beneficente, ao Hospital São João Leão. Gostarão de participar e a entidade está de parabéns pelo evento. Presente na 11ª edição da Feijoadamas, um evento realizado pela Amas, o Sr. Luiz Tadeu, que é dono do Supermercado Gaúcho, aqui em Campo Grande, e presidente da Rede Econômica dos Supermercados. E também vice-presidente desta instituição que realiza este evento. Sr. Luiz, a avaliação que o senhor faz desse importante evento que a Amas realiza todos os anos, já está aí na 11ª edição, que é a Feijoadamas. Nós aqui temos, é muito importante, porque a Amas sempre viabiliza negócios, encontros de negócios. E esse encontro é fora das nossas empresas, fora de negócios, então a gente trata as pessoas aqui como amigos. Eu considero importante, porque todos os nossos fornecedores, os parceiros, os colegas mercadistas, na loja muitas vezes não tem o tempo de ficar conversando. Aqui é um ambiente informal e a gente pode reforçar os laços de amizades com nossos colegas de supermercados da rede, dos associados da Amas e também os colegas fornecedores. E você, é algo assim. Muitos amigos, muita gente envolvida do setor supermercadista e também profissionais liberais. Estamos aqui do lado do advogado doutor Alexandre Basso, presente com a família, com os amigos. Como é participar desse evento, doutor? Bom, a gente, nós já participamos aí há alguns anos e vamos continuar participando, porque é gostoso encontrar os amigos, empresários reunidos por uma causa social. Mas é bacana quando a sociedade se ajunta em prol do asilo, em prol da assistência social. Portanto, a gente participa com muito gosto e quero parabenizar a presidência da Amas por esse evento. Um evento extraordinário que é realizado pela Comissão de Mulheres da Amas, que é a Associação Mato Grossense de Supermercadistas. Nós vamos falar agora com o senhor João Lucena, que vem lá da cidade de Aquidauana, dono do supermercado Caça Pava, que é presidente também da Superrede há 12 anos. Como é para o senhor estar nesse momento de confraternização com os amigos, enfim, com os supermercadistas de todo o estado de Mato Grosso do Sul, neste evento realizado pela Amas? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação de todos os supermercadistas, fornecedores, que todos os anos vêm prestigiar essa festa da Amas, que é a Feijoadamas, um evento filantrópico onde destina as verbas para entidades beneficentes. Nesse evento especial, um dos felizardos vai ser o Asilo São Francisco de Aquidauana. Então, cumprimentar a todos que participam, que incentivam esse evento, é muito importante para a associação esse evento, um momento de confraternização, de congraçamento entre fornecedores, amigos. Aqui nós reencontramos vários amigos, então é uma satisfação muito grande. E o papel importante também da associação estar de olho nessa questão social, fazendo esse evento, para contribuir e amenizar o sofrimento de muitas pessoas na sociedade. Uma festa linda, muito bem organizada, por sinal, e quem é a grande responsável por esta organização é a dona Cléria Issucco, do supermercado Nanda de Cidrolândia, que é a presidenta da Comissão Feminina da Amas, que é a grande responsável pela realização da 11ª Feijoadamas. Um sucesso, dona Cléria! Com certeza, para nós é uma felicidade muito grande poder estar recebendo todas essas pessoas aqui no nosso evento. E, na verdade, Marco, não sou só eu responsável. É lógico que existe, eu estou na presidência hoje da Comissão Feminina, mas conto com o apoio de todas as outras esposas de supermercadistas, e também algumas esposas de fornecedores, e nós formamos uma equipe para poder realizar esse evento. E a cada ano a gente tem tido mais sucesso, como você pode estar vendo nesse, que é a 11ª Feijoada, uma história de solidariedade, que é o que a Amas faz diante da Comissão Feminina. Como é para a senhora, que mora numa cidade interiorana, cidade de Cidrolândia, de repente representar essa importante instituição que, de alguma forma, presta um serviço extraordinário à sociedade, principalmente aos supermercadistas do Mato Grosso do Sul? Então, para nós é uma alegria e também uma satisfação poder estar à frente da associação. Este ano é o nosso último ano, estamos entregando a presidência, mas para a gente é importante, porque são portas que se abrem, a gente aproveita também e conhece pessoas, e poder também desenvolver um trabalho dentro da associação. Mesmo sendo do interior, nós temos supermercado no interior, mas mesmo assim eu acredito que a gente pode dar a nossa contribuição para a associação como um todo. Música Neste grande evento que a Amas realiza na 11ª edição da Feijo a Damas, o Sr. Adeilton Feliciano, que é presidente do Cinde Super de Campo Grande e vice-presidente da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. A Feijo a Damas está aí na sua 11ª edição. O senhor que tem uma história com a Amas, já presidiu esta instituição por mais de 10 anos. Como é que é rever os amigos, enfim, estar presente num evento dessa envergadura? Ah, muito gostoso. Principalmente num evento como esse, que nasceu na minha gestão, e hoje nós estamos aqui vendo um evento em crescimento, cada ano que passa, melhorando o evento, principalmente porque é um evento voltado para fazer uma filantropia. Então, assim, é um momento também de nós revermos os amigos e nós fazermos um relacionamento, não só com o supermercadista, mas com os fornecedores e outros amigos, que hoje, na verdade, essa feijoada não é mais a feijoada da Amas. Já se tornou uma feijoada de Campo Grande. Um evento sucesso. São mais de mil pessoas na 11ª edição e surgiu lá atrás, conforme o senhor disse. O senhor tem uma história com a Amas. Conta um pouco para nós, um pouco da passagem do senhor frente a essa instituição. Afinal de contas, o senhor também faz parte dessa atual diretoria, né? Sim, nós estamos desde 1996 na entidade como presidente, mas, na verdade, a gente vem participando da Amas desde próxima à sua fundação como diretor e a gente tem um conhecimento bastante grande dentro da entidade e uma participação muito efetiva. Nós fizemos o que devíamos ter feito na época, nós reestruturamos toda a entidade, nós conseguimos, na minha gestão, inaugurar a sede própria no Parque dos Poderes, que conseguiu um terreno de 7.600 metros com o André Putinelli, com o André Putinelli, e, com muito trabalho, nós conseguimos hoje implantar essa sede lá. Então, assim, além do trabalho de realmente atender o segmento daquilo que ele necessita nas questões políticas, nas questões comerciais, nas questões nacionais, com leis, inclusive dentro de Brasília, nós temos feito esse papel. Então, assim, hoje nós estamos estruturados, a Amas está estruturada para que possa dar continuidade nesse trabalho e cada presidente realmente vem sendo o melhor que o anterior, que esse, na verdade, é o papel de uma entidade. Nunca o presidente pode ser pior que o anterior, tem que ser melhor. Então, por quê? Ela está estruturada e ela tem que prestar serviço ao associado. E é isso que nós trabalhamos para que nós possamos, cada dia que passa, podemos prestar um serviço melhor, por quê? Quando o supermercado presta um bom serviço, quem vai ficar satisfeito com isso é o nosso consumidor. E o nosso objetivo de tudo é o consumidor final. Então, é para isso que nós trabalhamos. É empresário, pai de família, dono do supermercado Pagpoco em Campo Grande, presidente do Cinde Super, delegado dessa diretoria, da atual diretoria da Amas e ainda sobra tempo para exercer o papel de vice-presidente da Abras. Como é que consegue conciliar essa variedade de funções ligadas ao setor do supermercado? É, bem você disse, que é ligado ao setor. Porque eu também faço parte da Federação do Comércio, conselheiro do SENAC, SENAC Nacional e SEBRAE. Então, assim, na verdade é uma luta para que você consiga fazer agenda para todas essas atividades. Mas nós aprendemos a trabalhar com associativismo. Tanto que a minha vice-presidente da Abras, eu sou responsável pelo Comitê Nacional de Redes. Então, nós temos um comitê dentro da Abras que trata dos assuntos nacionais das redes, sobre a minha direção. Então, assim, realmente é um trabalho onde a gente tem que ser dedicado. E você tem que arrumar esse tempo para que você possa estar atendendo não só a nossa rede hoje aqui no Mato Grosso do Sul, mas também todas as redes que têm esse associativismo impregnado e que trabalham dessa forma, que são os pequenos mercados que se unem para que possam atender um bom serviço à população. Então, assim, e hoje nós estamos presidindo esse comitê na Abras. Sra. Deilton, o senhor acha que o setor de supermercados vive um bom momento, economicamente falando? Já vivemos dias melhores. Nós tivemos anos de 2010, 2011, muito bons para o setor. 2012, nós tivemos uma pequena queda. E esse ano, pelo que a projeção aí, nós vamos ter aí um crescimento em torno de 3,6%, 4%, abaixo do esperado. Mas se nós avaliarmos a economia nossa, o nosso PIB, nós ainda estamos conseguindo acompanhar bem próximo desses resultados. Então, assim, não é um bom resultado, mas também não é um mau resultado. Sra. Deilton, 31 anos de história no setor supermercadista e frente a todas essas instituições que nós acabamos de nominar. Muito obrigado pela sua participação e um bom almoço ao senhor, à família, até aí com os amigos, nesta 11ª edição da Feijuadamas. Nós te agradecemos e espero que vocês estejam aqui novamente e todos os nossos amigos estejam aqui novamente para a 12ª em 2014. Muito obrigado. 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 Obrigado.